Eu bebo sim, estou me vendo Tem gente que já trai uma na copa Não bebeu e isso prova Que a bebida é uma façada O mar puxando, o foco chora Sai de ar, desce toda pra peleira Diz que a vida tá legal Eu bebo sim, estou me vendo Tem gente que não pega e está Eu bebo sim, estou me vendo Tem gente que não pega e está morrendo Tem gente que detesta um filho aqui Diz que é coisa de moleque Cafajé, sou coisa assim Mas essa gente, um homem está tipo caché E a chave de cadeia Fiz assim o cutiquinho, eu bebo sim Vai ficar cutiquinho do Juarez, hein? É, é o próprio Tem gente que já tá com pé na cova Não bebeu e isso prova Que a bebida não faz mal O mar puxando, o foco chora Sai de ar, desce toda pra peleira Diz que a vida tá legal Eu bebo sim, eu bebo sim Eu bebo sim, estou me vendo Tem gente que não pega e está morrendo Eu bebo sim, eu bebo sim Estou me vendo Tem gente que não pega e está morrendo Onde é isso? Tem gente que não pega e está morrendo Tem gente que não pega e está morrendo Tem gente que não pega e está morrendo Me leva a morrendo Legenda por Sônia Ruberti